Música Salve, salve galera, aqui é o Brasil e bem vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft Ultimato galera Bora jogar, hoje a gente vai finalmente entrar no Avaritia Sim, vamos entrar no Avaritia com os dois pés na porta Hoje a gente vai começar esse mod, não vai ter como acabar ele hoje A gente vai começar hoje e vai tentar terminar ele no próximo vídeo, certo? Porque são muitas coisas, muitas, muitas coisas mesmo E eu espero que a gente consiga, né mano? É uma missão e tanto pro House Mergulhador de Zorbinha, pro House Zorbinha Vamos ver, eu vou fazer tudo em live Se você quiser acompanhar, passa lá no site roxo, certo? Que não pode se pronunciar do nome E acompanha a gente sete e meia da noite todo dia, beleza? Vamos descer aqui galera, e vamos dar uma olhada aqui pra ver a nossa pequena farmzinha de MC Vamos ver como que ela tá? Será que tá bom? Será que deu bom? Olha aí, olha aqui mano! Meu Deus do céu gente! Olha aqui galera, tô guardando tudo aqui ó Olha aí, olha aí, olha aí, olha isso Aí galera, olha aqui ó, tô guardando as nossas singularidades todas aqui ó 45 bilhões, 45 bilhões, 45 bilhões e mais 24 45, 45 é 90 Mais 45, 135 é isso? Mais 24, 160 É isso? Eu não sei mano, é mais ou menos isso mano 170 bi Aqui ó, já tem mais 3 ó, deixa rolando aí mano Isso aqui é, é tudo de boa pra gente ó Já vai fazer mais 3 aqui ó Energia, tá tranquilo Então é isso, é nóis Deixa rolando aí E hoje a gente vai começar Bom, a primeira coisa que a gente vai começar Pra entrar no mod Avaritia A gente vai, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer É essa máquina aqui ó Elite Craft Vou ver, bloco de diamante, bloco de ender Vamos lá Beleza, vamos fazer aqui a primeira mesa Certo Caraca Aí meu Essa mesa é TMC Certo E agora a gente vai fazer a outra mesa Essa aqui é a Ultimate Craft Table E a Elite, a gente vai pegar uma Elite também Vai pegar as duas Colocar a verdinha aqui e a azulzinha aqui Pronto Entramos no Avaritia gente Agora o que a gente vai fazer é pegar o Energy Condenser E agora a gente vai ver aonde são feitas as Ah, já sei As singularidades são feitas numa máquina dessa aqui Quanto compresso? A gente vai deixar aqui fazendo Aqui Vamos colocar esse cara aqui Porque ele também precisa de energia Certo Aqui ela já tá trabalhando firmeza Certo Vamos montar agora o esquema aqui mano Vai ser de boa Coloca aqui ó Coloca esse cabo aqui Certo E a gente coloca o Catalyst aqui E aqui a gente vai começar a fazer as singularidades Por exemplo, a gente quer a de ferro Certo Então a gente vai pegar uma barra de ferro Vai colocar a barra de ferro aqui Pimba Vamos colocar aqui os Upgrade Certo E aqui simplesmente a gente vai jogar uma Red Matter E aqui vai começar a puxar Vai começar a fazer Certo A gente vai deixar pra travar em 10 Quando travar em 10 Vai travar Aí a gente pega 3, 5 Red Matter 16 Red Matter Não vou tomar brincadeira não E a gente já vai ter a nossa primeira Catalyst Cara Aqui já vai sair a primeira Olha lá galera Que bonitinho E aqui assim A gente vai fazer todas elas Tá ligado E aqui temos A nossa primeira singularidade Certo Que é a singularidade de ferro Haha Completamos a primeira Fih E é assim que a gente vai fazer todas Tá galera Simplesmente colocando o item ali E farmando usando nossos MC Que a gente já tem acumulado Beleza Mas a gente não vai fazer só isso hoje Obviamente né A gente vai precisar fazer galera Esse Ground Trap Tá Que a gente vai precisar De fazer também Essas bait Essas coisas Porque é o seguinte Pra fazer as coisas da Varite A gente vai precisar fazer Esse cara aqui ó Cosmic Meatball E ele precisa de várias comidas E o jeito mais fácil de conseguir essas comidas É com Ground Trap Tá ligado A gente vai fazer o apiário O Water Trap E o Ground Trap E aí depois a gente vai atrás Desses dois itens Que são Que são lá da Twilight Beleza Vamos fazer já esses negócios E aí a gente já deixa prontinho aqui Eles farmando pra gente Pronto galera GG Temos tudo que precisamos Temos o apiário Temos o Water Trap Ground Temos as Os bait né mano Agora eu só preciso achar Aonde que eu deixei A minha Abelha Que eu tenho uma abelha Em algum lugar Abelha Tá aqui ó Três abelhinhas Beleza Quatro na verdade Vamos aqui fora A gente vai usar essa parte aqui A gente vai fazer o que? A gente vai fazer aqui ó Vai deixar tudo aqui ó A gente vai enterrar As que precisa ser enterrado E as outras a gente vai deixar aqui Certo? E a gente vai colocar essas Ground aqui E aqui a gente vai colocar Metade dessa semente E aqui metade da outra Certo? Já começou a consumir ali Aqui metade dessa E aqui metade da outra E aqui metade dessa E aqui metade da outra Agora a gente vai colocar A gente vai colocar os bait Do rio Aqui assim ó E vou pôr eles aqui ó Não sei se vai dar certo Cara Vamos ver E onze E vamos deixar rolar aí Esses outros que sobrou aqui É de boa E esses aviários A gente vai deixar aqui também ó Deixa o aviário aqui ó Certo? Cada um com uma Ai meu filho Com uma abelhinha Enquanto elas ficam aí Gerando pra nós Que eu acho que ninguém Vai entrar aqui Espero que ninguém entre aqui Pra quebrar nossas coisas né Tá pronto Aí vai vir todo o loot Que a gente precisa Pra continuar fazendo a parada Agora deixa eu matar esse cara aqui Porque corre o risco De ele dropar um item Que a gente precisa né Mais pelo menos Dropou! Roll Calamari! Aí sim hein Que sorte hein No primeiro drop Já consegui o que eu queria Beleza Deixa essas coisas aí Vamos lá pra Toilite Forest Que a gente precisa de drop de lá Cara Tem que matar a Naga né E tem que matar o Minotauro né Eu vou matar a Naga Só por coisa Depois eu vou ver se eu acho o loot Se eu achar o loot Eu já passo o ferro também Não vá pro nele também Bora galera Achamos a Naga Cadê você? Eita! Pega! Daqui sua cabeça Sua cabecinha Você também vai pro saco Viu? Que você é muito forgadinho Pronto Consegui uma Twilight Shedder Bag A Twilight Shedder Não sei o que E a escama de peixe É isso aí Tamo bonito Tamo bacana Agora que a gente já tem a cabeça de Naga A gente vai Ó o Lich O Lich tá ali na frente Bora 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 Sapecaiaia É só entrar lá e bater nele né gente Oi Lich Você está aqui Lich? Ah você está aqui Manda Manda Ah Vamos lá Jogar um ping pongs Bora Bora fi Vamos lá! Bom, obrigado, viu? Foi um prazer negociar com você, viu? Olha, peguei até a espada dele. Pronto! Agora a gente pode enfrentar o Minotauro, galera. Só que tá chovendo pra caramba, mano. Então eu vou dar um corte até chegar lá. Aí, galera, achei aqui o buraco do Minotauro, mano. Vamos cair dentro. Vamos ver se a gente acha o dito cujo, velho. Jerônimo! Cadê você, seu vagabundo? Vim aqui só pra te arrebentar. O cara não é de burro, não é transparente. Esse baú aqui. Hum, Steel Leaf. Já achei, já. Steel Leaf é importante. Pegar esse Charm Keep aqui também, que é importante. Não sei pra quê, mas enfim. Steel Leaf é importante que também é um dos minérios que precisa pra fazer a barra Infinity Ingot, galera. Opa! E aí, você? Hein, Minotaur? Minotaur? Me dá o bife aí. Ah, já achei. Já nem preciso matar o boss, mano. Nossa, tá chovendo muito, gente. Tá chovendo muito. Tá chovendo muito. E aí, e aí, e aí? Você quer me chifrar? Ah, e se eu te der esse golpe aqui, ó? Vocês todos morrem, né? Que beleza. Achamos o raw beef, galera. É esse aqui que a gente vem a buscar, raw beef. Certo? Eu nem precisei quebrar nada e nem precisei achar o Minotauro, velho. É só o mini boi aqui, ó. Já peguei o que eu queria, vambora. Nem vou matar o Minotauro. Deixar ele aqui, ó. Se alguém precisar, a gente avisa onde tá. Vamos voltar pra casa, gente. Enfim, galera. Conseguimos aqui todas as singularidades, mano. Ixi, tá fazendo outra? Ixi, o que tá acontecendo aqui, mano? Toda a singularidade, mano. Vai, mano. Faz a singularidade pra nós aí. Bora, bora. E aí, Jubilo? Tá andando de trás aí, mano? Tá andando de ré no bagulho? Olha aí a zoeirinha que fizeram. Quem foi o Marnito que fez a sua zoeirinha? Hã? É quem tem a varinha de... Quem tem a varinha de troca, né? Ah, senhora Dona Ayu. A senhora tá pedindo pra ser trollada, Dona Ayu. Será que a Dona Ayu sabe das cigarras, gente? Ah, Dona Ayu. Você vai pedir pra ser trollada. Acho que a gente vai pegar umas cigarras e fazer uma visitinha pra Dona Ayu. Ela é uma das únicas que eu sei que tem a varinha de troca. A gente não trollou ninguém nessa série. O que vocês acham? Trola ou não trola? 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 Ah, vamos lá. Vamos esconder cinco cigarras na casa da Ayu. A última singularidade. Vamos ver. Ah, agora sim, fi. The Ultimate Singularity. Essa aqui que a gente vai colocar aqui. Sim. Pronto. Ah, tá prendida. Agora é só guardar ela aqui na bolsinha que ninguém pega. Bom, galera. Mas, ó. Faltou as comidas. A gente não conseguiu todas ainda. Certo? Eu vou fazer uma máquina para conseguir as duas últimas que faltam. Porque os peixes não estão spawnando. A gente vai ter que conseguir eles com máquina. Certo? E aí... E é isso. No próximo vídeo a gente vai correr atrás das barras. E vai fazer uma visitinha para Ayu e para o gringo. Certo? Uma pequena trollagem das nossas cigarras cantadoras. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Finalmente a gente entrou na varite. E agora a gente entrou para terminar. A gente vai entrar e terminar e fim de papo. Certo? E por último. E depois a gente vai enfrentar também o Chaos Dragon. Para ver se a armadura é boa mesmo. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Lembrando que a gente faz live todo dia. Sete e meia da noite lá na Twitch. Passa lá que o salve é garantido. Certo, garotinho? E é isso. Espero ver vocês aqui no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!